Oi, pessoal, boa tarde, boa tarde, começando aqui mais um Tardes de Formação aqui pelo canal do Núcleo Pedagógico da Diretoria de Ensino de Americana. Sejam bem-vindos a todos que já estão entrando, deixando seu boa tarde aí, de repente, dizendo que escola que vocês são, só para a gente conhecê-los um pouquinho, esse público que estará aqui conosco presente, né? Cláudia? Oi, boa tarde, boa tarde a todos, quero dar boas-vindas, né? Primeiramente, a equipe toda aí da Escalor Nela, que teve essa gentileza, né? De participar conosco essa tarde, vão ser os nossos formadores aí, muito obrigada para vocês estarem, eu agradeço a equipe gestora, né? Obrigado, Ed, né? Com esse canal aí, muito bom para nós toda tarde, Tardes de Formação, já é a segunda nossa do ano, então, para contribuir um pouquinho aí para todos os professores, então, tenha uma ótima formação, participem, contribuam aí no chat, que o pessoal está aí a todo vapor para nos ajudar. Boa reunião para todos, boa tarde, gente, obrigada. Obrigado, Glaucia, muito obrigada pela, por estar aqui conosco sempre nessas Tardes aqui de formação. Então, olha só, hoje, hoje nós estaremos com os professores da Escola Ornella, Escola Ornella, que fica aqui em Americana, estará conosco aqui o Leandro, a Maristela, a Marcela, Solange, certo? Que farão conosco essa tarde aqui de formação, trazendo aplicativos, qual que é a ideia do, qual que é a ideia nossa do, do estar de formação? É trazer sempre algo que vai realmente ao encontro da, da prática do professor em sala de aula. aplicativos, ferramentas digitais, que possam realmente ser inseridas dentro do ambiente escolar, partindo da ótica de ferramentas gratuitas. Então, assim, vou, quer dar uma palavrinha aqui só para a gente falar um boa tarde, né, Leandro, aí? Boa tarde, boa tarde, pessoal, ao Núcleo, ao Ed, ao Glaucia, aos amigos, colegas de escola. E a ideia é essa, a ideia é a gente passar algumas ferramentas, algumas, alguns aplicativos que a gente trabalha. E é um prazer estar aqui com vocês. A gente está sempre como, como, do outro lado, né, assistindo. E hoje a gente está aqui contribuindo, colaborando, é muito bom. Então, obrigado a todos e vamos lá compartilhar conhecimento. Leandro é professor de Geografia. Sou professor de Geografia. E DCA também da Escola Ornella. Exatamente. Solange? Olá, boa tarde a todos. Obrigada pelo convite, Ed. Boa tarde ao pessoal do Núcleo, boa tarde a todos os professores que estão nos assistindo. Eu gostaria de agradecer, então, por essa formação, tá? Eu sempre estava do outro lado, como o Leandro disse, ficava ansiosa e do outro lado. E hoje eu posso estar aqui. Espero que todos vocês aproveitem a nossa formação. E eu sou professora de Química da Escola Ornella. Obrigado, Sol. Marcela? Olá, boa tarde. Eu sou a professora Marcela, de Biologia, também da Escola Ornella. E gostaria de agradecer o Ed, a Glaucia, pela oportunidade. E que os professores aproveitem as nossas dicas, talvez, né? A gente fica buscando algumas coisas e espero que todo mundo aproveite a nossa formação. E obrigada pela participação. Nós que agradecemos aí a participação de vocês, né? Essa disponibilidade do tempo de vocês para estar aqui conosco, né? E aí a gente já começa. A Maristela já se apresenta e já começa com você, Maristela. É contigo agora. Então, oi, gente, tudo bem? Espero que estejam todos bens aí. Todos bem? E nós vamos começar, então, aqui comigo, que é uma... Deixa eu me apresentar primeiro, né? Já estou me antecipando aqui, né? Eu sou Maristela, PCA de língua portuguesa. E professora de inglês lá na Ornela. E o que eu vou apresentar para vocês é um aplicativo muito simples, né? Vocês, entre todos aí que vão apresentar, o meu acho que é o mais simplesinho, mas ele é muito útil, né? Todo mundo se lembra das famosas listinhas de verbos irregulares, né? Que nós tínhamos que carregar ou pedir para os alunos que colassem no caderno ou que escrevessem. E eu descobri um aplicativo aí no celular que substitui essa listinha. Então, eu gostaria de compartilhar com vocês. Eu acho que os alunos vão gostar e até para a gente também, que é professor, poder consultar, checar a pronúncia, porque como aplicativo ele tem essa possibilidade também. Tá? Então, vamos lá. Ele é um aplicativo que você baixa gratuitamente lá no Store, chama IV Irregular Verbs. E, como eu disse, substitui a famosa listinha de verbos irregulares. Ele é facinho, não é muito pesado. Então, eu trouxe, porque ele é uma ferramenta que ele, por si só, ele não vai permitir que você faça uma aula. Ele vai auxiliar em alguma situação de aprendizagem que você tem. Então, seria interessante que eu conseguisse fazer isso pelo celular, para vocês poderem ver a pronúncia e a navegação. Mas aqui, eu fiz aqui para vocês perceberem, então, também. Ele tem a primeira tela, essa aqui, que ela aparece com verbos irregulares. Então, o exame, esse exame aqui, é a prova que você pode fazer para verificar o teu progresso. O aluno pode, então, estar aqui fazendo o seu autodesenvolvimento aqui no inglês, né? Sua autoaprendizagem. Do nível 1, 2 ou progresso. E, se ele clicar aqui, ele vai ter a... Vai pedir para ele que ele coloque ou passado, simple past dos verbos, ou past participle, né? E ele vai escrever, e se tiver errado, né? Eu fiz uma... Uma averiguação aqui, ele deu resposta errada e colocou a correta aqui para mim. Bom, ele dá, no final, o progresso de aprendizagem. Então, hoje mesmo, eu solicitei para os meus alunos que eles estudem esse primeiro nível aqui, e tirem foto e me mostram o progresso deles nessa aprendizagem. Então, até o fim do bimestre, eles vão ter que me mostrar o quanto eles conseguiram ali, para eu poder pontuar. Então, uma cobrançazinha aí que eu fiz com eles. Então, essa primeira tela é uma tela aí que ele vai testando o conhecimento dele, né? Mas ele não precisa começar por aí. Na verdade, ele teria que começar pela segunda, que é a lista, né? Que aí é aquela famosa listinha mesmo. Que é a listinha que ela dá a lista dos verbos no infinitivo, a base form, que é aqui, sem o to, né? O passado, o simple past e o past participle, né? Ele tem aqui como checar a pronúncia dos verbos. Então, são 50 verbos, os mais usados, que aparecem aqui nessa lista, para o aluno ficar treinando, igual a gente ficava, né? Begin, game, gun, e assim por diante. Break, broke, broken, e o professor fazia a gente decorar. Ele pode fazer isso com o auxílio agora desse aplicativo. Bom? A outra, a outra é o, desculpa, pulou uma aqui, imagens, né? A imagem, ela traz exemplos em cada uma das três formas, né? No passado, no particip passado, ou no infinitivo, aqui com o verbo ou no infinitivo, ou no presente simples, ou imperativo, que é quando a gente usa essa primeira parte do verbo. Ele traz alguns exemplos do uso do simple past, e traz exemplos, às vezes, do past participle, ou no present perfect, ou no past perfect, tá? Então, ele dá, olha, três exemplos com o mesmo verbo, ele dá nas três formas aqui. Então, é legal também para o aluno ver os exemplos, o uso dos verbos com exemplos. O outro é o card flash aqui, que ele, ou flashcard, né? Cartão flash. Que ele, ele clica aqui, e então tem a, as formas do verbo. E ele pode se testar, né? Antes de olhar, ele pode olhar. Bom, apareceu o chus, e aí? Como que é? Ele vai tentar falar em voz alta, e depois ele clica, ele vai dar, se ele acertou ou não. Então, é um jeito dele mesmo, né? Tomar, né? Que a gente falava, toma para mim, mãe, né? Toma, né? Para pedir para alguém tomar, para ver se está sabendo. Esse termo tomar é até antigo, né? Mas é assim que a gente falava, né? Verifique aí para mim se eu estou acertando. Então, ele pode fazer isso sozinho, tá bom? Então, esse aplicativo, ele também tem alguma, ele dá uma opção de animais aí, mas aqui já tem que comprar, tá? E esse você também tem que comprar. São dois, ele dá essa opção de dois outros aplicativos que não são gratuitos. Então, é, na verdade, esse é o aplicativo que eu achei bem interessante. E aí, eu coloquei umas sugestões de aprendizagem, porque o aplicativo por si só, ele, como é que eu vou acoplar isso, né? Como é que eu vou utilizar isso na minha aula? Então, eu posso pedir que eles estudem, eles tinham, né? Façam o exame, como eu já disse para vocês, e mostrem minha pontuação. A outra possibilidade. Eu peço para eles que eles, eu vou, cada dia, cada semana, eu falo, bom, vocês vão estudar os verbos, e toda semana eu pego cinco alunos para fazer uma chamada oral ali, também. O aluno vai ter essa oportunidade de ter sua averiguação aí em sala, né? Do que ele aprendeu. Posso fazer um bingo também. O bingo eu acho interessante, porque o bingo a gente pode fazer estando no ensino remoto, com os alunos, porque é facinho dele construir isso aqui, lá na casa dele, né? Ele vai construir isso aqui. E aí, como é que eu faço, né? Eu vou pedir para ele escrever nove verbos, no infinitivo, lá na primeira coluna. E aí, eu vou, eu vou fazer essa, esse, ditar para ele, ou no past simple, ou no past, desculpa, tem um errinho aqui, ou no past perfect, né? No participo passado do verbo. Tá? Então, eu vou ditar para ele aqui, e ele vai, ele vai, eu vou saber se ele sabe ou não. Por exemplo, né? Eu não coloquei aqui, mas eu coloco o verbo... Cam, aí ele colocou cam, aí eu falo, eu não vou falar cam, eu vou falar came, e aí ele vai ver se ele tem aqui. Ou eu vou falar o verbo write, ele escreveu write, aí eu vou, se eu tiver, se eu combinei com eles, por exemplo, para falar no participio passado, ele vai ter que, ele, eu vou, não vou falar o write, eu vou falar o written. Ele vai ter que saber que o written refere-se ao write, que ele já escreveu lá no bingo dele. Então, não basta, assim, ele só acertar aquilo que eu falei. Ele vai ter que ter estudado para saber a forma do infinitivo, porque eu não vou ditar o infinitivo, eu vou ditar ou no passado ou no participio passado. Ou posso fazer vice-versa, ou eu posso pedir para que eles escrevam no participio passado e eu dito no infinitivo, na base form, né? Tanto faz. Então, eu posso fazer dessa forma, porque seria muito fácil só colocar o verbo na forma correta e aquele que encher a primeira cartelinha ali acertar. Não vai ter nenhum trabalho do aluno de verificar o aprendizado dele, né? Então, eu tenho que fazer assim, mudar. O que eu vou falar, eu tenho que mudar. E o que mais que eu ia dizer? E essa é uma oportunidade, mas eu preciso antes, como aqui eu tenho nove, eu preciso definir os verbos que eu vou pedir. Então, tanto eu posso, depende do tempo que eu tenho, falar daqueles 50 verbos que estão lá na primeira, no primeiro nível lá do aplicativo, ou eu posso escolher dentre aqueles. Hoje eu vou trabalhar com 20 daqueles, né? Para não ficar muito, entendeu? Porque também a gente não pode jogar muita coisa assim para o aluno de uma vez, porque eu tenho que ir mais devagar, porque demora um pouquinho para eles gravarem, né? Essa atividade é uma atividade que ela vai somar a um outro aprendizado aí que eu queira que os alunos tenham, né? Então, ela por si só, se eu simplesmente façam isso e não cobrar, não fizer nada, o aluno provavelmente ele não vai fazer. Ele não vai nem baixar o aplicativo, né? Então, eu preciso ter algo aí para poder, para que isso se transforme em aprendizagem para ele, né? Então, aqui eu dei os exemplos, o Holt, professor de Itaheld, por exemplo, e ele vai ter que saber que é o dele. Aqui, a parte passada, eu estou pedindo aqui do past participle. Gente, eu tenho um erro aqui no meu PowerPoint, eu vou corrigir agora, porque está muito chato isso aqui, vocês vão achar que eu... Eu não sei por que past participle, tá? Sorry, tá? Na hora que eu escrevi, escrevi errado aqui. Mas tudo bem, vou deixar até em minúscula para não tomar o tempo de vocês. Participle do passado, tá? Eu vi isso agora. Então, assim, está vendo? O aluno escreveu no infinitivo e eu vou ditar a forma do participle passado. Ou posso fazer a variação e ditar a forma do passado, tá bom? Só um exemplo para vocês daí. E tem também no software, no aplicativo aí que a Solange vai falar, tem uma cruzadinha, né? Justamente de verbos regulares. Então, eu posso pedir para eles estudarem e depois fazer essa cruzadinha, que é uma atividade que vocês vão aprender com a Solange. E é isso, gente. A minha apresentação era bem simplesinha, eu disse que seria, né? Bem simplesinha, mas eu acho que dá para modernizar um pouquinho a listinha de verbos irregulares, né? Que os alunos, a gente cansa de pedir para que eles tenham essa listinha e eles nunca providenciam. Então, com esse aplicativo, acredito que vai ficar um pouco mais fácil nas nossas aulas. Alguma dúvida? Alguma questão? Maristela, legal aqui o aplicativo. Para baixar é só lá entrar no Apple Store ou no Play Store, né? Está lá e a gente vai procurar IV, né? IV. Pronto. Certinho, já temos o aplicativo lá disponível para ser baixado, né? Lembrando, gente, que esse aplicativo é somente para celulares, certo? Ele não está disponível em sites ou em algum outro. É que a ideia realmente é facilitar e ter acesso rapidinho aí a lista dos verbos irregulares, né? Beleza, Maristela? Obrigadão, hein? Obrigado. Valeu a dica. Agora, quem vai estar junto com a gente é a Marcela. A Marcela vai falar sobre o... Qual que é a Marcela mesmo? O World Wall. Eu ia falar o Wonder Wall. Eu vou dizer o Wonder Wall é... É música, né? Marcela, é contigo, então, agora, falando sobre o World Wall. Tá, jóia. Vou apresentar aqui para vocês. Bom, o World Wall é uma... É interessante fazer a inscrição. É bem simples. Vocês inscrevem com uma conta básica e é disponível numa versão gratuita, que é o básico. Essa versão gratuita, ela vai conter aí cinco joguinhos que você pode fazer. E na versão paga, que também tem, é ilimitado. Você pode fazer quantos jogos você quiser. Eu me inscrevi com mais que um e-mail. Então, aí, cada e-mail, eu tenho direito a cinco joguinhos, né? Então, fica a dica para vocês aí, né? Além da inscrição, né? Que você faz e você... Marcela, é legal a gente, se você falar isso, já dar essa dica, né? Porque todas as ferramentas que a gente apresenta sempre aqui no Tarde de Formação, está ligada à gratuidade. Mas esses gratuitos, eles vão até um certo ponto, né? Então, é legal dar a dica, de falar assim, de repente eu posso usar outro e-mail e tal, né? Aí eu vou ganhando, eu vou ganhando mais recursos. Tá na verdade, né? Você consegue fazer mais joguinhos. Legal, Marcela. E aí você também pode compartilhar os próprios jogos que tem no World Wall. Eu vou mostrar um pouquinho mais para frente. Que eles são de domínio público e autorizado para vocês compartilharem aí com os alunos. Quando você entra no World Wall, que você faz o seu cadastro, aparece essa tela. Na verdade, não vai ter, né? As atividades, e essa daqui já é o meu. Mas você... Para dar início a criar as atividades, é bem intuitivo, viu, gente? Vocês vão observando que dá para perceber bem aonde inicia, né? Já está falando, criar a atividade. Então, você cria essa atividade. Quando você coloca para criar a atividade, você tem vários tipos, várias formas de você criar. Então, tem o quiz, tem o quiz do formato do programa de televisão, tem o abre a caixa, combinar. Quando o recurso é pago, eles liberam mais opções de layout, né? Para você jogar, para você formar os seus joguinhos, criar os seus joguinhos. Na versão gratuita, também tem. Tem bastante, assim. Mas, né? É um pouquinho menos do que, lógico, a versão paga. Mas dá para trabalhar tranquilamente. É bem bacana. Tem bastante layout legal para criar atividade. Eu escolhi o combinar. O combinar... Coloquei um exemplo da minha disciplina, né? Produtores, consumidores e decompositores. Então, é a palavra-chave e a definição. Então, você vai criando, né? Você vai colocando aí palavras-chave, você vai colocando a definição. Nesse caso do combinar, mas os outros jogos são... Cada jogo tem uma maneira, né? De você colocar. Aí, é mão na massa, né? Para descobrir como que funciona cada joguinho. E você pode selecionar o título, fazer a alteração. Eu deixei o proposital sem selecionar, sem mudar o nome do título, para depois eu mostrar que tem como a gente fazer essa alteração, caso não tenha colocado o título da atividade. E depois de colocado, né? Feito as questõezinhas, vai em feito. Eu coloquei o renomear. Para vocês renomearem, né? Caso não tenham colocado o nome da atividade, é só ir na parte de baixo do joguinho, que já vai aparecer para renomear a atividade. É bem facinho. E vocês conseguem fazer essa alteração. Também dá para escolher o tema. Então, tem alguns temas específicos aí. Tem um de Halloween, tem uma sala de redação, né? Tem nuvens. Aí, você escolhe o tema que você achar mais interessante para a sua atividade, de acordo com a atividade. E o World Wall, ele vai desde alfabetização, né? Que você pode estar trabalhando, até o ensino médio, né? Avançado. O ensino que você leciona. Bom, então, para criar essa atividade, né? Ele pode ser criado. A minha setinha saiu um pouquinho para cima, mas era para ela vir aqui na... Deixa eu mostrar aqui para vocês. Era para ela vir aqui, né? Por quê? Aqui, eu estou mostrando comunidade, que é o que está aqui. Quando você clica em comunidade, você consegue encontrar uma atividade que você queira. Então, você busca na comunidade células, um exemplo, né? De atividades. Ele aparece vários joguinhos referente à célula pronto já, que alguém fez e deixou em domínio público para ser usado. Quando você usa o World Wall dessa maneira, você acaba não utilizando os seus cinco joguinhos, tá? Então, você consegue fazer, compartilhar, mas você compartilha exatamente da maneira que a pessoa fez. É interessante vocês entrarem na edição e ver se tem algum erro, né? Porque pode acontecer da pessoa ter feito de qualquer maneira, ou... Eu já entrei em alguns que tinha várias letrinhas, assim, não tinha nenhuma palavra formada, mas era só para testar. Então, se você compartilha, você acaba compartilhando algo errado com o seu aluno. Então, é interessante entrar e verificar. Para entrar, é só você clicar em qual você vai escolher aqui da comunidade e editar. Aí você consegue observar quais são as perguntinhas que a pessoa que deixou em domínio público fez. Então, podem ser editados. Bom, depois de criado, né? Da sua atividade já estar pronta, vocês... Para procurar a sua atividade, vocês vão em mim atividades. Então, atividade já pronta, vai em minha atividades e é só clicar na atividade. Você vai escolher e clicar em cima aqui da sua atividade, que já vai estar pronta. Quando você clicar, vai abrir essa tela. Eu coloquei aqui o questionário em formato com layout de programa de televisão, mas você pode escolher aqui do lado outros interativos, né? Tem o abra caixa, perseguição. Só uma dica. Eu fiz o questionário no programa de televisão. Depois eu tentei mudar o modelo do jogo. Quando eu enviei para os alunos, ele voltou para o formato de televisão. Então, assim, eles citam que pode ter uma alteração do modelo, mas quando você vai enviar, ele retorna ao modelo inicial. Então, na hora de você criar a atividade, já escolhe o modelo que você quer, específico. Porque mesmo que você faça a alteração, ele não... Como experiência, assim, né? Utilizando ele não... Ele altera no primeiro momento, mas quando você compartilha com o aluno, ele retoma na criação, no jeito que você criou. Para compartilhar, é bem legal e simples. Ele não precisa baixar aplicativo nenhum. É só o aluno ter internet, porque ele é uma plataforma, ele não é um aplicativo, né? Então, para compartilhar, embaixo do jogo vai aparecer o compartilhar. Então, é bem simples. Você vai clicar nesse compartilhar. Quando você clicar, vai aparecer essa tela. Se você quiser, né? Tornar público o seu joguinho para poder aumentar na comunidade, né? Você pode deixar para outros professores os seus jogos. Se você não quiser, você não precisa, né? Tornar público, não é obrigatório. E para enviar para os seus alunos, é só clicar no definir atribuição. Vai aparecer essa tela. Aqui você pode arrumar o título, né? Corrigir, deixar da maneira que você quer o título. Sempre deixa para digitar o nome, porque se você deixar anônimo, o jogo cria nomes, e aí você não sabe qual é o aluno que está jogando. O prazo. Eu estipulo sempre um prazo para que o aluno saiba que tem que terminar essa atividade, né? Até um... Para não ter como ter um acesso depois, porque senão os alunos ficam entrando e jogando à vontade, a não ser que você... Que tudo bem, que você não... Não se importe. Por quê? Tem uma classificação. Então, talvez, se você deixa sem prazo, a todo momento vai mudar essa classificação do joguinho. Você quer trabalhar a classificação com eles, né? Ah, como que ficou, então, a classificação do jogo? Então, aí você tem que estar deixando o prazo estipulado. Senão, eles acabam entrando e jogando à vontade. Então, sempre vai estar mudando essa classificação. Aqui, eu sempre deixo tabela de classificação, porque aí os alunos conseguem ver essa tabelinha e começar. Quando você clica em começar, ele abre uma cópia para você copiar aí o link. Então, normalmente, eu trabalho no Meet e no Google Sala de Aula com o World Wall. Se eu estiver no Meet e eu quero que esse jogo aconteça naquele momento da aula, então, eu compartilho. Eu vou só copiar esse link que está aqui e coloco no Meet. E o aluno, ele consegue abrir funciona muito bem no celular. Isso eu achei bem bacana, porque tem jogos que travam, que eles têm que baixar os aplicativos e aí fala que o celular não tem memória suficiente, que não conseguiu e vira aquela confusão. Então, aqui, nesse caso, não precisa baixar nada, é só ter a internet, acesso à internet e o aluno consegue jogar tranquilamente. Também, também pode ser usado no Facebook, você pode compartilhar, no Twitter, por e-mail e depois eu vou mostrar quem tiver o site e também ele faz uma criação de um... Não é link, eu esqueci o nome agora, do código para você colocar lá no seu site, para quem tem site. E, normalmente, eu uso o Google Sala de Aula, que é mais comum, e o Meet. Quando você clica no Google Sala de Aula, é bem interessante, porque ele faz um direcionar, ele direciona o seu jogo já para o Google Sala de Aula, então, você não precisa ficar preocupado e ter que copiar, onde eu vou colar, como que eu vou fazer, né? Então, você só clica, você vai clicar aqui, no Google Sala de Aula, naquela imagenzinha do Google e ele já vai direcionar você para o seu Google Sala de Aula. Tem que estar logado, tá, gente? Tem que estar com o e-mail, no meu caso, o meu e-mail é institucional, então, tem que estar com o e-mail institucional logado no Gmail, porque aí o Google Sala de Aula, ele já é direcionado, vai compartilhar direto para o meu Google Sala de Aula. Então, eu vou selecionar a minha turma, ah, eu tenho o terceiro, segundos e primeiros, eu vou selecionar, eu quero selecionar para o primeiro ano, então, eu seleciono para essa turma e coloco em ir. Então, a partir do momento que eu vou, né, que eu coloco em ir, ele é da opção de você selecionar a ação. Então, no Google Sala de Aula, quem já trabalha com o Google, sabe que quando vai criar uma atividade, então, tem, que você vai desenvolver, né, alguma, alguma, algum trabalho no Google Sala de Aula, tem criar atividade, que você pode deixar disponível para o aluno, fazer uma pergunta, postar um aviso ou criar um material. Então, ele, o jogo dá essa opção para você disponibilizar no Google Sala de Aula. E aí, é bem legal, porque ele já redireciona na atividade do Google, que é essa página que eu acredito que a maioria de vocês que trabalham com o Google Sala de Aula já está familiarizado, né? E para criar essa atividade, você pode criar, pode programar, daí fica à vontade. E o link do jogo, ele já vem nessa, ele já fica automático aqui. Quando o aluno clica, ele já vai jogar o World Wall, tá? Aqui é para quem tem o site, né? Então, ele pode ser incorporado no site. Ele aparece o HTML, né? Para quem tem site, ele pode ser colocado no site dessa maneira. Bom, aí como que aparece para o aluno? Depois de realizar toda a atividade, né? Organizado para poder fazer ou compartilhar isso daí com o aluno, vai aparecer, já apareceu de duas maneiras. Então, tem casos que quando eu direciono direto pelo Google Sala de Aula, o aluno nem precisa colocar o nome. O nome já vem aqui, já vem pronto o nome por eu estar direcionando direto no Google Sala de Aula. E o aluno já está logado, né? No Google. Mas também teve momentos em que eu fiz esse compartilhamento e não apareceu o nome. Mas aí o simples, o aluno coloca, digita o nome, tá? e vai começar o joguinho. Então, ele deve colocar aí o nome, né? No link enviado. Quando começar, então aqui foi o exemplo que eu coloquei para vocês, né? Dos produtores, decomposedores e consumidores. Foi quando eu fiz, formei aí o meu joguinho. É lógico, eu coloquei bem simplesinho, mas aí vocês podem complementar, colocar um monte de perguntinhas da maneira que vocês acharem melhor. Na verdade, é garimpando, né? Uma vez eu fiz um curso com o Ed e ele sempre falou, é fuçar, né? Você tem que fuçar, mexer, porque é só assim que a gente vai aprendendo, né? Algumas coisas desse World Wall também, ainda estou caminhando, né? Mas é fuçando, né, gente? Então, tem produtores, decompositores e consumidores, e aí ele escolhe, arrasta aonde, a resposta que ele achar correta, né? Ligando aí, combinando a resposta com o que é. E vai no enviar resposta, enviar as respostas. Quando ele envia a resposta, aparecem essas informações para ele, né? Para o aluno. Então, o jogo vai estar completo, aparece o tempo que ele levou para poder desenvolver essa atividade, aparece para exibir as respostas, então, o aluno consegue saber onde ele errou, porque exibe a resposta, a correção da resposta, então, é bem bacana. E ele pode começar de novo. Na hora que você faz o joguinho, você tem lá a opção de você retirar e se começar de novo, tá? Mas eu, normalmente eu deixo, porque se ele quiser tentar novamente, né, daí ele pode tentar. Então, tem aqui a correção da resposta, é bem bacana, eu acho isso aqui super interessante, porque ele consegue saber os erros, né? Aqui eu acabei não deixando nenhum errado, mas fica corrigido, ele volta, ele vai todo no lugar direitinho, né? Qual é a resposta correta e o aluno consegue perceber o erro, né? Onde ele teve esse erro. E a única coisa é que quando ele completa o jogo e que ele finaliza, no Google Sala de Aula não aparece a atividade como concluída para a gente. Então, eu sempre peço para que os alunos entrem no Google Sala de Aula e marquem, marquem, né, a atividade como concluída, porque para nós no Google Sala de Aula acaba aparecendo o que ele fez, mas muitas vezes ele jogou e não marcou como concluída. Mas tem como você saber se ele fez ou não a atividade, tá? Eu coloquei aqui uma opção que nessas opções você consegue mudar o tempo. Às vezes está muito rápido e ele tem que fazer a leitura, então não dá tempo dele fazer uma leitura. Vamos supor que você vai fazer até mesmo matemática. Você vai colocar uma continha e ele tem que levar um tempo para fazer essa conta. Não tem como fazer tão rápido assim, 30 segundos. Então, você consegue mudar, mexer nessa, alterar a contagem regressiva da atividade e aí o aluno ele tem um tempo melhor, né? Para ele responder porque a intenção não é ele fazer tudo correndo, assim, ele ele aprender brincando, né? Então, ele tem que ter o tempo para realizar. Toda rodada você pode escolher um bônus para esse, para a pontuação dos alunos. Então, tem 50, 50, 50 porque ele, quando o aluno aperta o 50, ele tira a metade das, vamos supor que tem quatro opções. Ele tira duas, então, fica só duas para o aluno pensar qual é. A pontuação dobrada, então, aparece lá um, vamos supor que o aluno lê a questão que você colocou e fala, ah, essa eu sei. Então, eu vou dobrar minha pontuação porque eu vou acertar. Então, ele pode ter essa opção de dobrar e o tempo extra que pode aumentar um pouquinho mais aí o tempo que você estipulou. Gente, eu vou confessar que esse trapaço aqui eu não tentei realizar, eu deixei ele para lá, tá? Mas, depois, se alguém quiser tentar eu não sei o que é esse trapaço. Embaralhar as ordens das perguntas e exibir as respostas. Tá, então, os alunos jogaram, né? E aí, eu quero observar os resultados, eu quero mostrar para eles os resultados, como que ficou. Vocês têm essa opção, que é bem legal. Vem nos meus resultados, que é lá no início, né? da plataforma. Então, vocês percebem que é bem, né? Criar atividade, meus resultados, minhas atividades. Então, já está tudo aqui, né? Não tem nem segredo aí para vocês encontrarem onde está a maneira, onde está a maneira, né? De fazer. Então, quando você coloca em meus resultados, você vai escolher o resultado. Se você aplicar a mesma atividade com três salas, vai aparecer três resultados diferentes. Aparece o horário, aparece o dia, tudo certinho. Então, você clica em cima da atividade que você quer, quer analisar com os alunos, o resultado que você quer analisar. E, olha que legal, aparece um gráfico das respostas corretas e incorretas. Então, é por pergunta, tá? Aqui, eu peguei uma atividade que eu tinha feito no Word. Com um pouquinho mais de perguntas, tá? Tem 15 perguntas. Só para vocês verem a diferença no gráfico, porque lá teria três, né? Então, é só um exemplo. Aqui, com as 15 perguntinhas. Ah, então, olha lá. Aqui é bacana porque a questão três teve mais erros. Então, por que será que teve mais erros na três, né? Vamos trabalhar mais a três. É comum esses gráficos para a gente, né? Nas escolas. A gente acaba estudando os gráficos aí para trabalhar com os alunos. Então, é bem legal, tá? Aí sai aqui a pontuação do aluno que fez a maior nota, que foi o Igor, nesse caso. Foi um aluno do ano passado. Peguei do ano passado nessa atividade. E o número de alunos que participaram. Aí, aqui, tem a tabela de classificação. É tudo nessa parte do resultado, tá, gente? É tudo nos meus resultados. Vocês só vão descendo a tela e vai aparecendo todas essas informações para vocês. Então, a tabela de classificação aparece o primeiro, segundo e terceiro lugar. mas todos os alunos, quando você vai rolando a barrinha, aparecem para vocês nessa posição. Então, tem como saber quem participou, quem jogou, quem não jogou. Aqui, o resultado por perguntas. Se você clica em cima das perguntinhas, você sabe qual aluno acertou e qual aluno errou. Então, é bem bacana também. E o resultado por aluno. Então, aqui aparece o horário que o aluno fez, o dia que ele fez, tudo certinho, tá? A pontuação. Quanto, por exemplo, a Clarissa acertou? Quanto ela errou? Então, é bem interessante para quem tem, quer analisar aí, né? O que o aluno conseguiu entender ou não. É bem completo. E é isso. Espero ter ajudado. E vocês aproveitem aí o World Wall. É bem bacana. Eu indico. Marcela, legal, né? É uma estratégia boa de gamificar, né? Já que está na... Na moda, né? Na moda, né? A gamificação, né? E a gente está falando tanto, fala-se tanto de gamificação. É uma forma de gamificar um pouquinho aí do conteúdo, né? E é bem simples, né? O pessoal está dizendo aqui, tem gente que colocou que adora, assim, o World Wall. Já usou, né? E a Daniela, ela falou assim que o resultado, o resultado aí que você acabou de apresentar, ele pode ser um bom indicador para a recuperação. Sim. Ou seja... Até a professora Solange que vai apresentar, ela fez... Tem uma atividade, um leal? Roda. É uma rodinha que ela vai... Ela para no nome do aluno. Então, a Solange, ela pegou os alunos que estavam em defasagem, lógico que ela não falou, né? É como se fosse surpresa, assim, ah, vamos pegar alguns alunos. E aí, ela foi aplicando esse World Wall com esse roda-roda e conforme parava o nome do aluno, ela fazia uma perguntinha de recuperação. Sem eles perceberem que realmente era uma recuperação, né? É um joguinho. Mas, assim, aproveitou os alunos que estavam mais... Estavam em defasagem, né? E foi usando dessa maneira. Eu achei bem bacana. Então, dá para usar na recuperação, com certeza. E todas as disciplinas, você consegue usar basicamente em todas, né? Tanto a alfabetização, quanto... Sim. E isso que é legal, porque não é uma ferramenta difícil de se mexer, né? É bem simples, bem incômoda, né? O que precisa sempre... Todas as vezes que eu falo de tecnologia, o que a gente precisa se dar conta é da proatividade ligada à tecnologia. Porque os tutoriais, a gente encontra muito, né? A ideia, por exemplo, das tardes de formação aqui, não é aprofundar na ferramenta em si. É apresentar e apresentar da maneira assim, olha, igual você trouxe. Olha, eu usei daqui, olha. Igual você teve um momento, olha, peguei resultados do ano passado. Ou seja, que na prática, dá para ser utilizada. Você mostrou rapidamente para nós aqui essa construção, essa forma de utilizar a ferramenta e da possibilidade real de estar utilizando lá na prática. Não é? É, eu achei bem... Assim, funciona bem. Porque às vezes a gente fica com expectativa, né? Em alguns aplicativos ou em algumas plataformas, aí você vai com uma expectativa e quando você vai colocar na prática mesmo, não funciona, né? Eu achei que esse World Wall, eu nem sei se eu estou pronunciando corretamente, gente, acredito que... Ele é bem... Bem com alunos. Eles não reclamam, assim, de estar travando, de não conseguir jogar, de não conseguir encontrar. Então, é... Porque é um link, né? Você disponibiliza... E pronto. Beleza, Marcela. Marcela, muito obrigado aí por compartilhar essa ferramenta aqui conosco. Obrigada. Muito obrigada. Tchau, gente. É aqui, e assim, o pessoal elogiando aqui também no chat, né? Não tem nenhuma pergunta específica relacionada ao aplicativo, mas é aquilo que a gente falou, né? A apresentação está sendo feita e com certeza, né? É procurar, né? Os nomes dos aplicativos, eles estão todos lá na descrição dessa live, tá ok? Então, quem tem dúvida com relação aos nomes dos aplicativos, eu já postei lá na... na descrição do vídeo. Marcela, muito obrigada. Obrigada. Agora, nós vamos para mais um aplicativo, né? Agora, nós estamos com o Leandro, né? O Leandro é professor de Geografia. E o Leandro vai apresentar para a gente o Geniali, Certo? É isso mesmo, Leandro? Isso mesmo, Ed. Vamos falar um pouquinho dessa ferramenta também que é muito bacana. Estou descobrindo, tem muitas possibilidades e eu trouxe uma dessas possibilidades para a gente aqui hoje. Começar a compartilhar aqui. Então, pessoal, vamos começar pelo começo, né? Boa tarde a todos. Um prazer estar aqui compartilhando com vocês. E, como eu disse para vocês, o Geniali é simples, né? Digita Geniali no Google, lá desde o comecinho. Sim, o primeiro link aqui, ó. Geniali.ly, né? Você vai entrar no Geniali, eu já estou com ele aberto aqui. Então, eu vou fechar. Aí, você já vai cair direto nessa página aqui, tá? Bom, como vocês podem ver, eu vou até aumentar aqui. Vai ficar mais fácil para quem está no celular. Olha só. A gente tem aqui alguns tipos de Geniali. Geniali, ele funciona como slides de apresentação ou para criação de infográfico ou para gamificação. Gamificação é uma... é uma formação aí que eu estou preparando para o pessoal lá no Ornela, né? Eu ainda estou engatinhando e vai ficar com uma próxima oportunidade. Mas você tem, ó, vídeos, você tem guias, enfim, você cria vários tipos aí de material. O que é interessante que eu trouxe para a gente hoje, para vocês, é as apresentações, tá? Então, você clica em apresentações e aí vão aparecer vários layouts, vários modelos de apresentação como se fosse um PowerPoint, tá? Mas a diferença do Geniali é que ele tem funções que um PowerPoint comum não tem, tá? E o que eu mais destaco é a questão da interatividade. Então, ele é um site que ele tem, como o Ed falou, né? Também ele tem a sua parte que é free, que é grátis, e tem a parte que é paga, né? Mas dentro do que ele disponibiliza de grátis, nós temos aí um material muito bacana para trabalhar com os alunos, tá? Então, assim, a parte grátis. Então, todos esses que vocês estão vendo aqui são modelos que a gente pode trabalhar. Então, a gente clicando em um modelo desse, ele vai abrir vários slides desse modelo que a gente vai poder usar para criar a nossa aula, tá? Como se fosse, assim, vou usar o termo genérico PowerPoint, mas ele está além do PowerPoint, tá? Vou pegar um aqui, ó, só para a gente ter um exemplo. Ok? Aqui eu vou escolhendo, quando eu acho que tem um legal, que eu acho que dá para trabalhar, eu clico nele, Então, eles já têm, eles são editáveis, então você abre aqui, você vê o layout, vê o modelo, e você vai poder, na hora que você escolher, você vai poder editar, né? Estão vendo que eles estão em inglês, mas você pode editar, você pode fazer um tour aqui por esses slides, ver como que eles são. Então, ele apresenta um text, ele apresenta um índice, ele vai, ele tem uns, os slides, postando os slides, ou então você pode também clicar aqui embaixo, vou ver se vai aparecer aqui. Mas tudo bem. Aí você vai escolhendo, ok? Deixa eu sair um pouquinho do... Isso. Aí, pessoal, você escolhe com esses slides, aí você clica aqui embaixo, em usar esse template, você pode mudar a cor dele, tá? E aí você vai clicar em usar esse template, e aí você vai poder... Eu cliquei aqui para usar esse modelo, e aí ele vai abrir todos os slides desse modelo, tá? Esse modelo aqui, para professores de biologia, para trabalhar corpo humano, ele está, sim, fabuloso, né? Acho muito interessante para poder trabalhar, já está muita coisa pronta. E aí você pode escolher, aqui clicando nesses quadradinhos, quais que você vai escolher para trabalhar, para editar no seu projeto, tá? E aí, ou você pode escolher todos também, ou pode escolher alguns, você que faz essa escolha, tá? Então, esse aqui é um exemplo de como que a gente escolhe os modelos do Geniali, tá? E vamos para a parte prática do Geniali, que são alguns que eu já tenho prontos aqui, e vou mostrar para vocês. Então, são vários, está vendo, pessoal? Oi. Leandro, quando aparece, por exemplo, o que está escrito em inglês, eu consigo tranquilamente editar e passar para o português. Perfeitamente. Perfeitamente. O site, ele é um site que vai disponibilizar apenas no inglês e no espanhol, tá? Mas, na hora que você escolhe um modelo e você começa a trabalhar nele, aí ele é totalmente editável, tá? E aí é só você ir editando, eu vou mostrar isso nos próximos passos. Certo, beleza, Leandro. E também aí, mesmo na página, se a gente clicar ali com o botão direito, coloca lá assim, traduzir para o português também, aí dá para usar numa boa, né? Vamos lá. Vamos tentar aqui já. Traduzir para o português. Hoje eu não estava conseguindo, eu não sei se é internet, algum probleminha. Ah, lá, mas já traduziu, tá bom? Bacana. Beleza, Leandro. Tá ok, obrigado, Leandro. Traduzir, então aqui, apresentações, tá ótimo. Apresentações básicas, tá vendo? Apresentação de crianças, apresentação por assunto, então aí ele tem, ele tem vários. Mas esses que tem a estrelinha, eles são modelos que são os modelos pados, mas, como eu disse para vocês, tem, tem bastante modelo que dá para a gente usar, eu vou mostrar para vocês, que são os modelos free, ok? Então, vamos lá, vou voltar aqui para o meu, para o meu genial, aqui para as minhas criações, ó, e vou mostrar uma das minhas criações para vocês. Então, eu escolhi um cliente qualquer, tá? E aí eu comecei a editar ele, então eu tenho vários aqui que eu, eu, aqui eu dei medicação que eu estou aprendendo, é muito interessante o esquema da medicação, mas tem aqui alguns que eu já trabalhei com eles, vou pegar aqui o mais novo, que é do currículo em ação, primeira série do ensino médio, que foi um que eu já tenho preparado aqui, vou dar um exemplo para vocês, principalmente, que é uma coisa que eu acho muito bacana, é que ele permite que a gente trabalhe com os alunos, tanto de forma assim, como assim, não vou usar ele como uma apresentação durante a aula, mas eu posso disponibilizar também o link para que os alunos entrem e naveguem pelo meu, pelo meu modelo, pelo meu Geniali, né, conforme eu falo para os alunos, vamos lá para o Geniali, estou deixando o link do Geniali, e aí eles trabalham no horário deles, na hora de fazer uma atividade, ou na hora que ele quiser estudar, ele vai lá nesse Geniali, e aí ele começa a interagir com o Geniali, começa a buscar tudo aquilo que a gente vai passando em aula, e no caso, você pode também trabalhar com material complementar, né, então aquele vídeo que você não conseguiu passar na aula, que o tempo não nos permite, um texto que você quer que o aluno aprofunde, você deixa ele no Geniali, você deixa ele no seu modelo, você cria ele no seu modelo, e aí você já deixa para o aluno, e já fala, estou enviando o Geniali dessa aula, e ainda vocês vão ter outras interações como o vídeo, como o texto, como atividade, como roteiro de estudo, que aí eles vão navegando e vão estudando e vão fazendo, elaborando as atividades. Então, vou pegar aqui, deixa eu compartilhar, deixa eu apresentar. Deixa eu interromper você só um minutinho. A sua fala, às vezes, está cortando, e... É. É, assim, a hora que eu fui entrar para falar isso, a tua fala melhorou, ficou ótimo. E aí, aí, ela está, às vezes, ela vai cortando, assim, então, de repente, se houver alguma necessidade que a gente não entendeu e precisa repetir, eu entro em contato com você, tá bom? Por favor, por favor. Então, vamos lá, pessoal. Deixa eu, vou fechar um aqui, ele, de repente, é por causa da internet. Mas, olha só. Ó, aqui, eu tenho, eu trabalhei com os alunos do primeiro ano, currículo em ação, geografia, que trata das transformações antrópicas no meio físico em diferentes sociedades. Então, essa imagem, ela está lá no caderno do aluno, mas como que a nossa, eu fui a primeira situação de aprendizagem e nem todos os alunos estavam, os alunos não tinham material, enfim, a gente já estava nessa, nessa, no online, o que que eu fiz? Eu peguei a imagem lá do currículo, do currículo mais, do currículo em ação, né, e eu coloquei aqui de fundo, conforme vocês estão vendo, e aí eu criei todo aquilo, todo aquele roteiro que está no currículo em ação, eu passei ele aqui para o Geniali. Então, se o aluno clicar aqui, ele já vai ter algumas questões sobre a ação antrópica, para ele refletir, né, o que que é, o que que você entende por ação antrópica? Quais são os processos observados nas imagens? E aí, a gente vai interagindo, eu vou dando a aula, vou complementando com os alunos, e vou conduzindo a aula como se fosse um PowerPoint. A única diferença é que, quando eu disponibilizar isso para eles, eles vão poder clicar nesses ícones e navegar aí, né, entre aspas, nesses, né, nesse Geniali, nesse tema de aula. Então, aqui tem um texto que está lá no currículo, no currículo em ação, né, que é o texto que está lá que fala sobre os rios em São Paulo, então São Paulo precisa redescobrir a relação com os rios. Então, durante a aula, eu clico e eu vou lendo com eles, a gente vai trabalhando, vai discutindo. Aqui, mais um item aqui que eu coloquei também, que é uma reflexão sobre a relação das alterações antrópicas com os rios. E aí, no final, aqui já para o final da aula, eu coloquei, opa, isso aqui vai dar trabalho, eu coloquei um link do do main meter, tá, main meter, como disse a Maristela, né, então aqui, eles entraram nesse link, já caiu numa outra ferramenta em que a gente fez uma nuvem de palavras, conforme sugestão do caderno do aluno, tá, do currículo em ação. Então, agora eu vou mostrar para vocês como que a gente faz isso, né, que é uma forma simples, é como um PowerPoint, então eu copio uma imagem da internet, eu colo ela aqui no meu slide, então é super simples fazer isso, tá, não tem nenhum segredo. aqui foi a continuação da aula, quando nós falamos de São Luís do Paraitinga, né, tudo que eu tô falando aqui, está lá no caderno do aluno, no caso, mas eu coloquei imagens a mais, eu coloquei um vídeo a mais, e aquilo que eu sei que tá fora do meu tempo de aula, tá fora do meu planejamento para a aula, e eu gostaria que o aluno acessasse, ou que entra como um complemento aquelas habilidades, ao desenvolvimento daquelas habilidades, eu deixo um ícone aqui também preparado para eles, e peço para eles entrarem futuramente no momento que eles forem estudar, no momento que eles forem fazer uma atividade sobre o tema, tá, então aí também tem alguns ícones que a gente foi criando, cada ícone tem uma informação, né, tem o um vídeo ou um texto ou um link, então a gente pode trabalhar dessa forma. Agora, para não ficar muito longo também, eu vou mostrar como que você edita o o o o Geniali, tá, vou fechar aqui, ah, só um detalhe, tá, assim como disse a a a Marcela, você também consegue enviar diretamente lá no Google sala de aula, olha aqui, ó, após você criar ou quando você termina a aula, eu geralmente faço quando termino a aula, se eu for usar o o Geniali naquela aula, durante a aula, né, então eu clico aqui em compartilhar, ele abre aqui as possibilidades de compartilhamento, então também tem Facebook, Twitter, tem a página Microsoft Teams, WhatsApp, eu também, eu gosto muito de colocar no WhatsApp da sala, tá, então eu também faço esses dois, eu coloco tanto no WhatsApp quanto no Google Classroom, então eu clico aqui no Google Classroom, assim como mostrou o da o da Marcela, só que o meu hoje não tá indo, na internet, tá travando um pouquinho, mas aí também, da mesma forma que a Marcela colocou, você consegue compartilhar, eu vou mostrar uma outra forma de compartilhar depois, você vai lá pro Google Sala de Aula, escolhe a sala, e aí ele já fixa no mural ou como uma atividade, tá, olha só, então eu vou pegar esse, 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 esse genialia aqui das transformações antrópicas e vou mostrar pra vocês aqui como um PowerPoint, eu tenho os slides que eu estou trabalhando, tá, eu clico e aqui, ó, eu tenho elementos interativos, eu posso, se eu clicar em imagem, eu clico em imagem aqui, e aí ele vai me dar uma possibilidade de imagens que eu posso procurar, eu posso digitar aqui uma imagem, algo que eu esteja procurando, e aí ele já vai me apresentar aqui embaixo, ou eu posso aqui, ó, seu computador, ou eu posso puxar do meu computador, eu já tenho a imagem no meu computador, então eu clico aqui em meu computador, ele vai abrir as pastas do meu computador, e aí eu consigo enviar, e eu consigo deixar ele aqui do tamanho que eu achar, é, viável pra minha aula, tá, conforme eu fiz com essa imagem, eu procurei essa imagem na internet, e aí eu baixei no meu computador, e aí eu entrei, na hora que eu comecei a preparar o Geniali, eu clico aqui, abre as pastinhas do meu computador, aqui, ó, abre a pastinha do meu computador, vou pegar essa imagem aqui, ó, símbolo da nossa escola Ornella, peço para abrir, e aí ele já me apareceu aqui, ó, eu dou um clique nele, e ele já vem diretamente aqui pro, pro meu slide, e aí eu posso trabalhar com ele, não gostei, não é o que eu queria, eu clico nele, deleto, como se fosse um PowerPoint, tá bom? agora vamos lá, esses elementos, que acho que é, é o que eu tô achando mais interessante com os alunos, são esses elementos, porque o aluno, ele quer saber o que tá ali, né, por trás daquele, daquele ícone, né, então ele vê um ícone aqui do YouTube, ele já fala, nossa, tem vídeo, eu vou lá pra clicar no vídeo, enfim, quando a gente disponibiliza posteriormente, então aí, são os elementos interativos, ó, eu clico aqui em elementos interativos, e aí eu vou criando, ó, tem vários tipos, então, fica a caráter do professor, eu coloco sempre essa mãozinha, ou o olhinho, né, então aqui, eu clico aqui, ó, ele já apareceu aqui pra mim, ó, vou deixar maior pra vocês, pra vocês poderem visualizar, tá? Já apareceu o olhinho aqui pra mim, apareceu o olhinho, eu posso trabalhar com ele, vamos lá, meu querido, esse olhinho tá rebelde hoje, deixa eu ver, é a minha internet também, é, eu começo a trabalhar nele, então eu vou clicar nele, isso, ó, eu vou clicar nele, vai aparecer aqui, ó, essa mãozinha, quando eu clico nessa mãozinha, ele vai me dar a possibilidade, o que que eu quero fazer naquele ícone? Eu quero colocar o link, é só eu puxar o link, por exemplo, de uma página da internet que tem aquele assunto, um texto bacana, que eu achei na internet, eu clico aqui no link, ele vai me abrir aqui, ó, ele vai me abrir esse, essa pasta, você vai colar o link aqui, e vai salvar, quando você cola o link e salva, aí o que vai acontecer? Você vai ter já um ícone, quando ele clicar, aí vai acontecer o que eu mostrei para vocês, né, quando eu clico no mais, vai aparecer o texto, vai aparecer a página da internet, ele vai ser levado para uma outra página, ou simplesmente o texto, então tem outras opções aqui, ó, eu tenho uma janela, eu abro essa janela, aqui eu posso digitar o meu texto, ou colar o meu texto, certo? E aí eu salvo, e aí quando o aluno for trabalhar, quando a gente estiver apresentando, ao clicar no ícone, vai aparecer aquele texto que eu digitei. outra opção que eu tenho, a outra opção que eu tenho é aqui, deixa eu fechar isso aqui, que aqui eu já editei, né, a outra opção que eu tenho é de colocar uma imagem, é de colocar um link, de colocar um texto, então é simples, vocês estão vendo, não tem segredo nenhum, uma vez que vocês fizeram isso, já está lá, já está criado, e aí você começa a criar conforme a sua criatividade e as necessidades da sua aula. Então aqui eu tenho os ícones das redes sociais, então eu posso colocar aqui, por exemplo, aqui vou colocar de novo o YouTube, aí eu venho aqui, pego esse link do YouTube, clico nele, clico na mãozinha e coloco um link do YouTube, aí quando o aluno for interagir com esse Geniali, na hora que ele clicar ali no YouTube, já vai abrir para ele a tela do YouTube com o vídeo, tá? Então assim, tem várias possibilidades, tá gente? Você vai trabalhar as cores das imagens, a imagem, você pode colocar texto, do jeito que eu coloquei, você pode colocar, aí funciona como um PowerPoint, acho que não tem tanta necessidade de ficar destrinchando essa parte, porque funciona como um PowerPoint. Ô Ed, me fala uma coisa, é possível compartilhar, ou você, ou eu, compartilhar um link no chat para que os professores possam entrar e experimentar isso nesse momento? Sim, Leandro, é sim. Tá? Então, se eu colocar aqui no chat mesmo da nossa plataforma, eles vão receber ou não? Ali do lado aqui, é isso, ali tem o private chat. Tá, então deixa eu só buscar aqui, tá, eu vou só parar um pouquinho a compartilhamento e vou pegar o link e vou colocar o link para vocês, aí de repente, até mesmo, não precisa ser agora, mas para vocês sentirem o que o aluno vai sentir. Isso, eu peguei um que está aqui, já é preparado, já é pronto, do Geniali, sobre o dia D, 1944, né, Segunda Guerra Mundial. Então, vocês podem, deixa eu só copiar ele aqui, vocês podem clicar nele, e aí vocês vão sentir o que o aluno como que o aluno vai ver isso no celular ou no seu computador, tá, e aí você vai ter lá o ícone, deixa eu, agora, rapidinho, Ed, eu vou colocar. Eu já coloquei lá no, já coloquei no chat, já. Ah, legal. Aí, pessoal, deixa eu, deixa eu mostrar para vocês qual que vocês vão acessar aí, só para, para ficar a ilustração aqui para a gente. lembrando que, como esse já está pronto, o texto está em inglês, tá, é justamente esse aqui, ó, o texto está em inglês, ele já tem um vídeo pronto sobre a Segunda Guerra Mundial, ele tem o texto, ele tem imagens, então, ele é um modelinho bem resumido daquilo que a gente pode criar, daquilo que a gente pode obter através dessas apresentações do Geniali. Então, eu acho super bacana, os alunos curtem muito também. Então, é esse aqui. É esse que eu compartilhei. É esse que eu compartilhei, lembrando que, ao clicar nesses ícones, né, nesses ícones interativos, você vai ter aí, aqui você vai ter um vídeo, aqui você vai ter uma imagem, aqui você vai ter uma informação, aqui você vai ter, ou seja, cada ícone você vai ter algum tipo de imagem, tá bom? Legal, Leandro. Deixa eu ver se o pessoal já está interagindo ali, vendo o, esse, esse, esse que você enviou. Legal. Mas o legal dele é que é a parte interativa, né, que é fundamental para que a gente atraia realmente esse nosso aluno, né, ele sentindo parte mesmo da aprendizagem. Então, o legal da interação é justamente isso, essas ferramentas digitais de interação, elas são fundamentais para que realmente criem o hábito de tirar a passividade do aluno na sua aprendizagem. Legal, Leandro. Você tem mais alguma coisa, Leandro, a ser colocada? É, isso aí, se não tiver nenhuma pergunta, nada que eu possa esclarecer aí, é, acho que a apresentação tem muita coisa lá, né, Ed? Deu para ver, assim, então, é conforme a Marcela falou, a gente vai fuçando, a gente vai usando a criatividade, a gente vai vendo o que... É, e vai descobrindo. Isso é bacana que a gente aprende muito com isso. E eu retorno à minha fala, né, tecnologia é proatividade, né, não tem como fugir disso, né, está apresentada a ferramenta aqui, a Ângela está dizendo, assim, que ela não conseguiu, que ela teve dificuldade de entender, foi a hora que travou, né, Ângela? E aí, infelizmente, a gente ainda não tem como colocar legenda, a gente não consegue fazer isso, tá bom? Mas depois, a gente lembra que o vídeo, ele fica registrado lá no canal do YouTube do Núcleo Pedagógico, então, por onde vocês estão vendo, depois o vídeo fica lá disponível pra quem quiser ver, visualizar, voltar, parar e ver de novo. Leandro, muito obrigado, Leandro. Eu que agradeço, um abraço. Um abraço, tchau, tchau. E agora, nós vamos para a nossa última ferramenta digital, com a Solange, né, a Solange é professora de Química, né, e a Solange, ela vai trazer pra nós o Live Worksheets, não é isso? Isso, Ed, isso mesmo. Acho que ninguém, é, esse vai ficar igual o Mentimeter, alguma coisa que ninguém consegue pronunciar, né, Ed? Exatamente, exatamente. É bem isso mesmo, né, Solange? É isso mesmo. É contigo, então, Solange. Ok, obrigada, Ed. Boa tarde, boa tarde a todos. Eu vou começar a explicação sobre este site. Compartilhar minha tela aqui. E aí, todos vocês vão poder acompanhar. Deixa eu ver aqui. Não, ainda não apareceu pra nós, Solange. Solange travou. Isso, tá aparecendo pra nós, tá rodando aqui. Ok, Ed. Ainda não apareceu pra nós, Solange. Tá rodando. Vou só aguardar, provavelmente deu algum probleminha na internet aí. Tá leve, tá lenta. Aqui apareceu pra mim, eu acho que daqui eu vou segurar. Solange, eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar e tenta compartilhar de novo com a gente, tá bom? Acho que a Solange travou. Travou mesmo, tá travado. Solange, você tá me ouvindo? Eu acho que ela não está me ouvindo. Vamos só dar um tempinho aqui, pessoal, que... Você já sabe, né? Não precisa nem dizer nada, né? A respeito da internet e desses momentos. Ah, ela até caiu, olha. Bem na hora da apresentação. Esteve aqui conosco o tempo todo, né? Na hora da apresentação, deu problema na internet, né? Vamos aguardar só um minutinho, né? Ela retornando. Se possível, Daniela, ainda tem contato com a Solange, avisando que ela... Ela é só entrar de novo naquele link que foi enviado, que ela já consegue entrar novamente. Eu não tenho contato dela aqui, a Daniela tem, né? A Daniela que tá acompanhando aqui conosco. Aguardem um minutinho só. Isso acontece, né? Então, a ideia, como eu disse aqui, desde o início, é que a gente trouxesse realmente ferramentas com esse cunho interativo, né? Como eu estava dizendo para o Leandro agora mesmo. E para que realmente o aluno seja protagonista da aprendizagem dele, né? Deixa eu ver aqui... Deixa eu ver aqui... Eu acho que ela não tá conseguindo voltar, né? Ah, voltou. Tá aqui... Oi, Ed. Oi, Solange. Nossa, bem na hora que eu... Não, nós falamos justamente isso. Ela esteve aqui o tempo todo com a gente nos bastidores. Aí, na hora que ela foi apresentar, a internet resolveu... Gente, travou tudo aqui, mãe. Eu vou tentar novamente. Nossa, não conseguia. Nem um mouse e fazia mais nada. Isso, agora você compartilha. Agora foi, né? Ah, deixa eu ver. Ah, agora é legal. Agora já tá aparecendo aqui pra nós. Desculpa a todos, mas é que tá pouco. Não, sem problema. De certa maneira, nós já nos acostumamos com isso, né, Sol? Tudo normal e isso é estranho, né, Ed? Olha, então... Como eu estava falando pra vocês, eu vou começar assim, passo a passo, mostrar pra vocês esse site, né? Que é o Live Worksheets. E é um site que você pode carregar as folhas de exercícios que você, professor, tem aí com você, tá? E transformar esse exercício em atividades interativas, ok? Pra ficar divertido, pro seu aluno responder essa atividade. Como a Maristela disse lá no comecinho, você pode usar pra fazer palavras cruzadas, você pode usar pra ligar pontos. São atividades... São atividades... Tem muitas, né, atividades disponíveis. Nós podemos utilizar aí pra alfabetização, pra recursos, né, sala de recursos, pro ensino médio, pro ensino fundamental, tá? Então, tem bastante... Tem bastante lives, às vezes, né, as pessoas perguntam algumas atividades pra ensino fundamental. Pra que a gente possa acessar este site, eu vou escrever o nome dele. Ele, aqui no Google, também tem aí na descrição... Já coloquei também, pessoal. Já coloquei também no... No vídeo... Já coloquei no chat... O link do... O edificio, vocês também têm aí, ok? Vou colocar aqui pra vocês. Então, vamos lá. Vou botar aqui Porque a internet Olha, eu vou colocar aqui, ó Live Worksheets Ok? Quando eu digito Live Worksheets Solange, a gente não está te ouvindo Agora vai abrir E... Está bem devagar Solange, você está me ouvindo? Esse site, vocês já estão vendo, né? Esse site, ele abre aqui, ó Live Worksheets Ele abre em inglês, então eu vou mudar aqui Aqui, ó Para português Esta mudança, vocês podem mudar aqui, ó Language, está vendo aqui, ó Então nós temos aqui Esse tipo de... O tipo de língua que você... Olha lá, já mudou para português, ok? Vocês mudem aí para português Para ficar mais fácil Disponibilizadas Bem? Aqui, neste... Neste campo aqui, nessa barra de busca Você pode digitar a sua disciplina Por exemplo, você pode digitar Se você pode digitar É uma de inglês que você deseja Eu sei que a Maristela já usou Essas interativas na aula dela De biologia Hoje eu estava conversando com a Marcela Ela também achou uma atividade de célula aqui Então você pode digitar Célula aqui E apertar aqui na lupinha, tá? Tem atividades de química No caso da minha disciplina química E aperta aqui na lupinha Ele vai trazer, então Infinitas ativas Para que você possa usar Usar com os seus alunos Em sala de aula, ok? Então você tem aqui Essa Barra Pessoal Nós temos aqui, ó Casa Aqui no menu Menu aqui, ó Principal Nós temos aqui Casa Solange, a gente não está te ouvindo Nós não estamos te ouvindo Não está saindo o som São essas Em primeiro lugar São essas Em primeiro lugar Que vocês Nossa Ela está bem Solange Acho que ela não está me ouvindo também, né, gente? São os desafios da educação à distância Solange Já voltou Isso, voltou aqui Mais recém Estão vendo aqui Que tem bastante atividades Nesse menu aqui, ó Ele fala Ele é autoestima Mas sobre o Saúde De forma que o aluno Responda Enviem para o professor Sem ter a necessidade De baixar Ou de imprimir Essas atividades Né? E que eles façam De forma online Eles podem fazer Essas atividades De forma online Tá ok? Daqui a pouco está Terminou agora De abrir aqui Aqui Às vezes vai demorar muito Acho que você não está Você não está, não Vou voltar aqui com a Ed Ed? Oi Solange Teve uma parte aí Agora parece que normalizou Mas teve um determinado momento Que a gente não conseguiu Te ouvir Né? Foi um momento Que você retornou lá Que é para o menu Casa, né? Para o home, né? Aquele momento A gente não ouviu nada Do que você disse Certo? Mas eu acredito Que Que dentro do Do Aquilo que Foi Apresentado Dá para entender Onde se encontram As atividades Né? Isso Que eu volto Para o menu Casa Onde que eu encontro As atividades Que estão ali Disponibilizadas É isso mesmo, né? Apresentado Dá para entender Mas que estão Todas as atividades Que a gente Pode utilizar Nas nossas aulas Ah, legal Será que você consegue Continuar, Solange? Porque A gente está percebendo Que a internet está bem Estão dando Estão dando Estão dando a sugestão Aqui O problema Eu não consigo, Ed Porque aqui ele fica Não está indo É, ele fica rodando Ele fica rodando Aqui para mim Eu não consigo Aqui Estão dando a sugestão Você consegue Me ouvir Certinho? Você consegue Me ouvir, Solange? Ele fica rodando Eu não consigo Você consegue Me ouvir, Solange? Consigo, Ed Agora eu consigo Eu consigo ouvir você Ó Eu estou colocando Aqui A apresentação Se você quiser Ir falando O que eu tenho Que fazer Aqui Você está vendo? Consigo, Ed Agora eu consigo Você consegue Visualizar Tudo o que a gente Está apresentando? Isso Agora eu consegui Ver As planilhas Que você colocou Para mim Ed Você consegue Pode Ir no No menu Inicial E colocar Minhas planilhas Ah lá Planilhas Interativas Clicar No planilhas Interativas Isso, Ed Beleza Estamos aqui Estamos aprendendo Juntos Porque eu também Não conhecia Aqui no seu cantinho Esquerdo Você tem lá Inglês Inglês Tá aqui Aí Você vai clicar Nessa setinha Para baixo Desculpa Agora você vai procurar Português Lá embaixo Escolher português Escolher português É isso Essas são as atividades Todas em português Que você tem Aí Agora nós podemos Escolher a disciplina Vamos escolher Uma disciplina Para a gente mostrar Para eles Certo E onde que eu acesso A pesquisar Em planilha Vou ler uma de matemática Ed Matemática É aqui embaixo É lá embaixo Ah, embaixo Aqui 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 em próximo É isso É, aqui Ainda continua No seu Cantinho Esquerdo Tem lá Matemática Matemática O cantinho Esquerdo Aqui para mim Não estou vendo Matemática Aqui em Ued Hã? Aqui? Isso Acho que aí você Já está Nos tipos de linguagem Ah, tem outros Ah, aqui sim Eu estou vendo Química ali Matemática Acabei de esclarecer Matemática Está aqui Vamos pegar uma Vamos pegar Posso escolher qualquer uma aqui? Aqui Isso Ed Olha quantas Quantas atividades nós temos aí Vamos 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 escolher uma aleatória? Isso mesmo Vamos 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 pegar Vamos pegar essa daqui Ó, você pode ver que isso aqui é uma planilha É algo que já foi criado e tornado público, né? Igual aquele da Marcela Aí nós vamos Você tem aí Pelo que eu estou vendo Arraste os números e as quantidades Isso É uma Exatamente É um de educação infantil, né? Então vou aqui Olha, está vendo? É isso Eu consigo Opa Isso Nós podemos brincar aí Com os alunos Até mesmo com os filhos Que estão na fase de alfabetização Aí dos professores Legal Cadê aqui? Olha eu fazer Olha eu sabendo alfabetizar em matemática, gente Eu sou de letras Então tem que passar por uma alfabetização Você pode ir em cima dessa atividade Pode falar Fazer atividade em matemática Pode falar, Solange Olha lá Agora, Ed Nós temos aqui Você pode Você pode compartilhar Essa atividade Lá no Google Sala de Aula Certo Dá o ícone aqui já Está vendo? Adicionar Sala de Aula No Google Classroom Ou seja Tem aqui para adicionar Olha só Isso, Ed Porque sim Exatamente É a mesma coisa que a Marcela Criou Assim como a Marcela explicou Isso Está aqui Criou A atividade aqui Vamos colocar aqui Título Matemática Só para a gente Criar a atividade Pronto Já está lá no Google Classroom Está disponível para mim aqui Na oficina de ensino híbrido E suas metodologias Eu coloquei uma atividade matemática Dá para escutar as vizinhas cantando Dá para ouvir Agora o som ficou bom Para a gente ouvir as vizinhas cantando Legal Você consegue Compartilhar Agora está tudo bem Olha, Ed Aqui tem a professora Está vendo No cantinho direito Aqui tem o nome da pessoa Que criou a atividade Deixa eu colocar Deixa eu colocar aqui Aqui está O que tipo de vizinha de cui é A disciplina Qual o grau O que é que vai ser feito O que vai ser feito na atividade E aqui também Olha, eu já estou pegando A tua Eu posso incorporar Num site Num blog Eu posso adicionar No Teams também Enviar pelo WhatsApp Está tudo aqui também disponível Não é isso, Sol? Está conseguindo me ouvir? Vê Exatamente E eu posso E eu posso Lembrando Que essa atividade Essa atividade Ela é corrigida Automaticamente Está ok? Então Lembrando que Quando o aluno Termina De 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 fazer E aí Já é Corrigido automaticamente Se você puder apertar No botão Azul Nesse que você Você começou Vai ser legal Colocar o finish Deixa eu terminar aqui primeiro Pera aí Só um minutinho Aqui Aqui Só para a gente Só para a gente Fazer um 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 E aí Você vai apertar Check my answers Certo Isso Já apareceu a nota ali Então Lá no Google Sala de aula Quando a gente Isso Quando a gente For Receber Essa Atividade Do aluno Nós já vamos ver Dessa forma Então Então Dez Dez Nove De dez É muito fácil Muito rápido É prático Para o professor Fazer a correção Ele vai ter que abrir Um por um Como faz com todas As atividades Que é colocada No Google Classroom Mas ele vai Já vai estar Corrigido O importante É isso Você tem Você tem Alguma Alguma Sua Só Que ele pudesse Compartilhar Com a gente Já vai estar Corrigido Isso mesmo Ed Só Você tem Alguma Que pode ser Enviada Para a gente Para a gente Olha Vou tentar De novo Compartilhar Ed Eu tenho Sim Eu trabalhei Ontem Inclusive Ele Isso Apareceu Agora para nós Apareceu O Google Classroom Isso Agora eu vou tentar Aqui Atividades E aí Ontem Os alunos Fizeram Uma atividade Reações Nossa Eu não consigo Muito travado A minha voz Também Tá A gente está Com dificuldade De te ouvir Só Que pena Ed Eu tinha Preparado Essa Essa Atividade Aqui Para mostrar Folhas Para corrigir Aí a gente Corrigia rapidinho Ali A letra Até estava Meio feia E é bem Igual Isso Tá abrindo Para nós Aqui ainda Não apareceu Mas eu acredito Que o pessoal Está colocando Aqui no No chat Solange Que a ideia Central Da atividade Do que é aquilo Tudo aquilo Que precisa ser feito Apareceu Para eles Perfeitamente Isso que é bacana Apesar das dificuldades Com a internet A gente teve Uma Foi bacana Aqui o entendimento A compreensão Da proposta Do site Que bom Ed Fico feliz Que apareceu Os filhos Eu não sei Se o pessoal Que está assistindo Tem filhos Na idade Escolar Mas dá para usar Com os filhos Também Tem muita atividade Gente Muita atividade Isso que é o bacana Isso que é o legal Deixa eu ver aqui Abriu Ed Aqui para mim É Já está aparecendo Aqui para nós Também Bem pequenininho Isso Essa foi uma atividade Que eu fiz Ontem Mas dá para ver A notinha aí Né 7 de 10 É isso 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 mesmo Ed Dá para ver Bem pequenininho Solange Está aparecendo Bem pequenininho Para nós E o O reforço Que eu dou É Oi Tá ok Não O reforço Que eu dou Solange É que assim Da possibilidade real Do uso Daquilo que A gente teve A gente teve Essa dificuldade Para visualizar Algumas coisas Mas assim Ou seja A possibilidade real Eu trouxe aqui Olha Um exemplo Lá De possibilidades real De utilização Dessas ferramentas Então o bacana Foi isso A gente teve um pouco De dificuldade Com relação A apresentação De visualizar Mas ficou bem claro A hora que eu abri A hora que eu abri A hora que eu abri aqui Pelo 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 meu computador Aqui Ficou bem claro As atividades Como estão Apresentadas Tudo isso Então o legal É essa Essa disponibilidade Ou seja A ferramenta Está ali apresentada A Sol Foram apresentadas Quatro ferramentas Diferentes E sempre Partindo Dessa premissa Da interação Da gratuidade Da ferramenta Eu acho que O Live Se apresentou Agora O Live Workship Ele Também É da mesma forma Que os outros Sol Ele é gratuito Até um certo ponto E depois As ferramentas Mais avançadas Tem que ser pago Mas Para usar Como basicão Já é perfeito Você está usando Na sala Você está usando Nas suas aulas Maristela está usando Nas aulas Marcela está usando Nas aulas Leandro está usando Nas aulas dele E é isso que é o bacana Justamente de trazer Esse apoio Para realmente Ser uma ferramenta Para o professor Eu acho que daqui a pouco Ed Eu vou ser chamada Professora da roleta A Marcela disse Que eu uso Na roleta Eu entro na sala De aula Eles falam Que já dá frio Da barriga Porque eu coloco A roleta Legal Gente Legal Eu agradeço Imensamente A participação De vocês A gente acabou Até cedendo Um pouquinho O tempo Que a gente Tinha pensado Mas agradeço Imensamente A disponibilidade Do tempo De vocês Eu acho Que assim Essa proatividade Do professor Em busca Daquilo O que vai Trazer Trazer Realmente Benefícios A aprendizagem Do aluno É fantástico Da gente ver Então a gente Fala assim Olha Legal de estar Trazendo E compartilhando Esses momentos Aqui com vocês E o pessoal Está dizendo No chat Olha Que já Dava Perceber Que viu A pontuação Estou agradecendo Aqui Por compartilhar As possibilidades Para as aulas Então é legal Isso Então a gente vê Assim A gente não atinge Um grande número De pessoas Mas Aqueles que se interessam De fato Vão buscar Vão atrás Ali de fato Vão agora Vai lá A gente deixou A descrição Das ferramentas Então é esse detalhe Que a gente gosta De ver aqui Sendo apresentado Então muito obrigado A vocês A vocês também Que estiveram conosco Durante toda essa formação A vocês Da escola Ornella A diretora Vandia A PCG Daniela Que sempre colaboram Com esse Nosso Momento aqui E estão sempre Presentes também Com a gente No tarde de formação Vocês querem deixar Uma palavrinha final aí? Nós agradecemos A oportunidade Ed E Sempre que for possível Acho que Essa troca É muito importante Né? Essa Os vídeos Esse é o segundo do ano Mas ano passado Assim Colaboraram muito Colaboraram muito Com a gente Então acho que Essa é a ideia Né? De a gente trocar Ideias Trocar conhecimento E a gente vai aprendendo A gente vai aprendendo As aulas vão melhorando Vai ficando mais interativa Vai ficando mais dinâmico Focando a aprendizagem E sempre tentando melhorar A nossa aprendizagem E o nosso desempenho Na sala de aula Então obrigado Ao Núcleo Obrigado a todo mundo aí Por essas oportunidades A gente que agradece A gente que agradece A gente que agradece Meninas Eu faço minhas palavras Do Leandro Eu aproveitei Bastante as tardes De formação Do ano passado E eu espero que Nós tenhamos ajudado Com algumas Algumas sugestões E agradeço A participação Muito obrigada Muito obrigada a todos Obrigada Pessoal Eu queria só Desculpa Pode dizer só Eu não tenho vontade Pode dizer Eu queria só dizer Que como a Ed disse As ferramentas são intuitivas A gente precisa Realmente se jogar E já tem as dicas aí O meu do IV Do Irregular Verbs Que é no celular O Geniale O Wordwall E o Live Worksheet Que são ferramentas intuitivas Fáceis de usar E que é só ir lá E tentar E pedir ajuda Se precisar Nos contate Porque às vezes Ficou aí difícil Travado O Ed tem nosso contato Enfim Como mais um pouquinho De contribuição Aí a minha Mais humilde de todas Mas eu acho que já Ajuda Para a gente tirar Aquela listinha De verbos irregulares Que eles nunca têm Nunca imprimem Enfim Mas já vai dar Uma ajuda aí Para os professores De inglês E assim Muitas contribuições Porque é difícil A gente achar Aplicativos Coisas novas Depois de várias Formações Que já tivemos Então Mas a gente precisa Ir colocando em prática E facilita muito Mesmo a vida da gente Eu Com todas As formações Que nós já tivemos Sempre a gente Está aprendendo Na nossa preparação Para hoje A Sol já falou Eu já coloquei Em prática Então É fácil E aí a gente Já vai Já vai fazendo Já vai facilitando A nossa vida Porque não Tem que engajar Os alunos E a gente Tem que diversificar Para não ficar Muito cansativa Nessas aulas Cansar A eles E a nós Também Então agradeço Os elogios Para toda a equipe Do pessoal Que participou Agradeço O Ed E tudo de bom Para vocês Muito obrigada Eu tenho a agradecer Também A equipe gestora Da escola Ornella Sempre que a gente Traz Eles Nos ajudam É sempre motivo De alegria De comemoração Nós usamos muito Isso em sala de aula E aí Ed Muito obrigada Pela ajuda Nesse momento Que infelizmente Eu não conseguia Apresentar Inteiramente Aqui Mas eu acho Que a mensagem Ficou claro Para vocês Vocês podem usar Aproveitem Como a Maristela Disse São tantas Formações Que a gente Assiste Que às vezes A gente Pensa assim Não tem mais nada Já acabou É tanta coisa Tanta coisa Nossa Eu aprendi muito Ano passado Muito mesmo E aí quando a gente Vê Não, ano acabou Ainda tem coisa Para aprender A gente pode usar Outras coisas Eu vejo que Essas formações A gente pode fazer De repente Fazer um joguinho Que a Marcela Nos orientou O World Wall Fazer com as crianças Que estão em casa Usar bastante Dessas tecnologias Agora a gente tem que Renovar Temos que utilizar Isso Muito obrigado Por essas informações Espero que vocês aproveitem Obrigado 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 a todos vocês Que estiveram conosco E é legal Que é justamente isso Você usou uma palavra Importante Renovar A gente tem que se renovar Constantemente O nosso tempo Está pedindo isso Renovação Constante Gente Um abraço Até mais E até uma próxima Formação Dos Tardes Aqui De formação Ligada A tecnologia Até mais Tchau Tchau Tchau